Você tava dormindo, Gordanha? Não. Tava só descansando um pouquinho. Vem cá, senta aqui. Brincou muito hoje? O que foi, Zezé? Que carinha é essa, preocupada? Você gosta muito do Henrique, Gordanha? Claro que eu gosto. Por que você tá perguntando isso? Não moro mais com ele, não. Por favor. Por quê? Ele é um homem mau, Gordanha. Ele matou o pai dele. Pode te matar também. Do que você tá falando, Zezé? O Henrique é um assassino, Gordanha. Ele pode fazer alguma coisa ruim pra você. De onde você tirou essa ideia maluca? Foi a Lili que me contou. A Lili? Ela ficou sabendo isso lá no escritório do Henrique. Mas isso o quê? Que o Henrique é um assassino? É. Ele matou o pai dele só pra ficar com dinheiro. Isso é loucura, Zezé. Não é não, Gordanha. Ele pode passar o resto da vida dele na cadeia. Olha, você não devia acreditar nas coisas que a Lili fala. Ela é meio destrambelhada, sabia? Mas ela também ficou preocupada, Gordanha. Você não pode casar com um homem mau. O Henrique vai fazer maldade pra você. Isso eu não quero que aconteça. Calma, meu amor. Não esquece que foi o Henrique que pagou minha operação. Eu fiquei boa por causa dele. Ele é um cara tão bom, tão generoso. Ele não liga pra dinheiro. Então por que ele foi acusado num crime? A gente não sabe nem se isso é verdade. Vai ver a Lili fez alguma confusão. E se for verdade? Eu te garanto que não é. Agora vai brincar, vai. Esquece essa história toda, por favor. Você acha que ele não vai ficar, pai? Claro que não, filha. Ele vai navegar que é uma beleza. Tenho certeza. Olha só. Pai, se Dili pra mim, eu quero mostrar pros meus amigos. Claro que dou, filha. Mas antes eu vou batizar ele. Eu vou colocar o nomezinho assim do lado. Que nome você vai pôr? Você sabia que é costume a gente batizar os barcos com o nome de mulher? É? Você vai pôr o nome da mamãe? Não vou colocar o nome da mamãe. Eu vou colocar o seu nome. Vá, vá. Barco, vá, vá. Bom, Henrique, isso daqui você vai se sentir muito melhor, cara. São só algumas vitaminas, só pra você se sentir mais energizado. Obrigado, viu? Obrigado por me ouvir também, eu tava precisando desabafar. Amigo, são pra essas coisas, Henrique. E ó, vai acabar tudo bem, viu, cara? Eu espero. Agora tem que ir embora, Henrique. O poço já deve estar cheio de gente, montura dessas. Surpresa! Oi. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Tudo bem, Heloísa? Tudo ótimo. Como vai, Henrique? Eu vim pra saber se você quer preparar a festa do Serginho. Como eu não tô com cabeça pra organizar nada e você é um profissional do assunto. Claro, com o maior prazer. Bom, vou deixar vocês dois conversarem. Mais tarde a gente se fala. Tá ótimo. Tchau. Tchau. Por favor, tchau. Obrigada, Henrique. Ai, que bom que você aceitou. O Serginho quer porque quer uma festa fantasia. E eu vou deixar tudo por sua conta. Claro, mas vai ser ótimo. A gente pode trazer uma banda pra tocar aqui lá de São Paulo. Podemos dar troféus pras fantasias mais originais e distribuir uns brindes diferentes pra molecada. Ai, que boa ideia, Henrique. Eu sabia que você ia me ajudar. Olha, você tem carta branca pra gastar o quanto for necessário. Depois é só me apresentar a conta. Depois passa lá em casa pra conversar com o Serginho. Vê direitinho tudo que ele quer. Claro, pode deixar comigo. Quanto é que você precisa pra começar? Obrigado. Que delícia. Pai, dois horas de tira a sala. Vou mandar pra mãe o nosso bairro. Foi lindo, né? Aí está. Muito mais legal. Ficou mesmo, né? Então era com essa aí que vocês estavam, né? E eu aqui, esperando vocês. Eu precisava ver o barquinho e a dona... Preciso ver nada além do que eu já estou vendo. Eu já disse pra você, Vavá. Eu não quero você andando com essa... ...essa motorista. Santinha. E a senhora faz favor de parar de ficar cercando a minha filha. Está me ouvindo bem? Ah, Santinha. Isso não é coisa que se diga pra uma pessoa, não. A dona Ana, ela foi muito gentil. Ela nos ofereceu carona. E... Santinha. Escuta aqui, Vavá. Eu não quero você andando com essa mulher. Que foi, mãe? Que foi nada. A próxima vez que isso acontecer, eu vou te botar de castigo. Quando você me botar de castigo, eu começo a gritar. Eu estou falando sério. Olá, olá. Oi. Põe uma branquinha pra mim aí, Eugênio. Pronto. Eu já vi tudo. Já não bastam as besteiras, não? E se eu fosse você, eu não começava a beber. Acontece que ele não é você, Eugênio. E nem você tem nada a ver com a vida dele. Ah. Por que não vai lá buscar essa garrafa de cachaça? E aproveita e traz, ó, dois copos. A família. Sabe, Paulo? Eu queria fazer uma surpresa pra sua filha, mas precisava da sua ajuda. Mas foi pra fazer um agrado pra Jandir, né? Sabe o que é? Eu tô querendo marcar a data do casamento. E eu precisava da identidade dela. Pra preparar todos os papéis lá no cartório. Será que você se importaria de ir buscar a identidade dela pra mim? Não, claro que não, Caetano. Boa! E olha, esse fica sendo um segredinho nosso, hein? E a branquinha é por minha conta. E olha, essa 건a. Ah... E olha! É! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ver o filho. Você tá me esperando, né? Mãe, eu posso brincar lá na praça? De novo, Serginho? Agora você não sai mais da rua, é? Não, porque eu não tenho ninguém pra brincar comigo. Deixa, por favor. Tá bom. Pode ir, sim. Espera um pouco que eu vou acabar de ajeitar a sala, tá, Serginho? Ô, Gilda, eu não sei se você sabe, mas você é paga pra tomar conta do Serginho. Eu sei, dona Heloísa, mas é que eu tô atrasada. Eu tenho que acabar de arrumar a sala. Esse serviço não é seu. Você tá fazendo porque quer. Então eu pago arrumadeira pra quê? Eu sei quem é, dona Heloísa. Ela não sabe trabalhar direito e eu... Quem decide se o trabalho dela é bom ou não, não é você. Desculpe, dona Heloísa. Eu quero que você largue o que você tá fazendo e imediatamente vai levar o Serginho pra brincar na praça. Sim, senhora. Eu vou avisar a arrumadeira pra acabar de ajeitação. Mãe, você tá tão nervosa. Nunca vi você falar assim com a Júlia. Porque ela tá muito desplicente, Serginho. Vai, Tino. Vai, não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Poxa, a portuga prometeu que vinha aqui brincar. E até agora nada. Acho que ele não vem. Por quê? Será que ele tá chateado por causa do pai? Não sei, vai ver. Ele tá trabalhando. E vai pela sombra, viu, neném? Que o sol tá castigando. Ai, estamos dando uma ilha de guerra. Então, conseguiu. Aqui, ó. Grande soco, neném. Mais uma? Pode até ser, mas antes eu quero fazer uma coisa muito importante. Eu tenho meu orgulho, sabia? Todos aqueles que me desprezam vão se arrepender. Eu vou provar... Tá bem, tá bem, tá bem. O que é que você queria? Eu faço questão de pagar toda a minha dívida. Pra começar, eu vou... Pagar tudo que a gente tem pendurado nessa lanchonete. Quanto dinheiro é esse, homem de Deus? No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem Caçador de estrelas tem também Mulher, menino de pura magia Cavalo de pá de prata, raio de luar Ágore na ventania, toca no seu eterno brincar Meu pé de laranja limba, olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba, olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba 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 Eu trouxe dinheiro pra pagar toda a dívida da minha família Sua mulher, seus filhos passando necessidade e você com esse dinheiro todo Isso não tem nada a ver com a minha vida Graças a Deus Agora guarde isso aqui e aproveita pra comprar comida A dívida de vocês aqui na lanchonete A sua filha já pagou Agora vê se vai beber em outro canto, tá? Toma Até logo, meu genro Eu volto de uma ou outra pra hora Que essa chatão de vir aqui pra incomodar a gente Vem lá como é que fala comigo, hein? Como é? Não vai defender o pinguço, não? Eu não Já consegui o que eu queria Você até me fez um favor enxotando ele daqui E o que é que o senhor conseguiu? Bom, eu nem preciso dizer pra você que você não tem nada a ver com isso, né? Porque você já tá cansada de saber Pra como ser uma pessoa que gosta muito de se meter na vida dos outros Muito enxerida Eu vou lhe dar uma notícia em primeira mão Ah, lá vem bomba Eu vou marcar meu casamento hoje mesmo Marcar o casamento é uma coisa Casar é outra bem diferente Aí é que eu quero ver esse chatão A bola é minha, amor Você pode me dar? É sua essa bola? E como é seu nome, garoto? É Sérgio Villarique e o seu? O meu é Armando Saldanha Ó, muito prazer Ó, muito prazer Poxa, eu tava vendo você brincando sozinho Aí você não tem um amigo pra brincar com você Poxa vida Não, eu tenho ela Mas só que ela não sabe jogar É mulher, né? Não gosta de bola Ah, é Então você tá fazendo nove anos? Poxa, você é mesmo grande, hein? Você é mesmo grande Muita Sérgio, você esqueceu do que sua mãe falou? Você não pode ficar conversando com pessoas desconhecidas Vamos já pra casa Ai, Judinha, o que que tem? Deixa eu me cagar mais um pouco ali Ah, tá, tá bom Mas só mais um pouquinho Tchau E então Pensou no que a gente combinou? Já disse que não deu uma conversa pra jornalista Poxa, mas que fidelidade canina essa sua, hein? Poxa Eu posso saber qual é o motivo de tanta felicidade? Felicidade dele Eu não tenho nada a ver com isso Ele tá feliz, muito feliz Eu tô chegando da igreja Acabei de marcar no meu casamento Eu tô casando de... Quer dizer então que o senhor já marcou o casamento? Vamos saber disso, pai Então o senhor aproveita e vai me passando um chequinho em branco Que eu tenho que logo comprar um terninho novo Uma gravatinha, um sapatinho, essas coisas todas, né? E afinal de contas o filho do noivo não pode fazer isso aí, né? Isso não vai ficar assim Eu juro Eu vou tomar sérias providências e ir pra já Acho que é essa história eugênia Isso já era, cara Vou botar o meu chequinho Veremos Certo, tio Toma esse remédio três vezes ao dia Tá bom Obrigado Até logo Obrigadão Quero te ver semana que vem, hein? Bom serviço Alô? Que bom que você ligou Tava te procurando mesmo Claro, eu tenho uma coisa importante pra te falar É É, eu soube que a Luísa te convidou pra vir pra cá Você tá querendo vir? Não Não, não, não Não, eu não acho bom, não O quê? Por que você tá aqui? Aqui na cidade? Que história é essa de falar pro Zezé que o Henrique tá sendo acusado de ser assassino? O menino chegou aqui tendo um louco, todo preocupado Não foi história não, viu, Godoy? Foi o Henrique mesmo que me contou Mas contou o quê, Lilia? Calma, calma, irmãzinha Eu... eu vou te explicar tudo Olha, Godoy O Henrique me contou Que não se dava muito bem com o pai, não Depois da morte da mãe Os dois começaram a discutir muito por causa de dinheiro Bom Aí o... O pai dele foi assassinado E o Henrique foi acusado de ser o responsável O Henrique tá sendo acusado de assassinato? Tá Foram sócios do pai que acusaram ele Eles acham que o Henrique matou o pai pra ficar com a herança Não é possível, gente O Henrique não ia fazer uma coisa dessas? Eu também acho, Godoy Agora, pelo que o Henrique me contou O pai dele não prestava, não, tá? Vivia perseguindo ele e ameaçando de deixar ele sem um tostão E por que ele te contou isso tudo, Lilia? Não sei, Godoy Vai ver, ele confia em mim E tava precisando desabafar Ele tinha que ter conversado comigo? Não fica com raiva dele, Godoy Ele não te contou nada Porque sabe que você é doente Que você podia ter um troço Fica tão chateada, vai, Godoy Sei lá, de repente ele nem pode ser condenado Vocês se casam E podem ter uma vida boa O que foi? Tá sentindo alguma coisa? Ai Mãe! Ô mãe, corre aqui! Mãe! O que é isso? O que aconteceu com a Godoy, Lilia? Ai mãe, eu não sei Eu tava conversando com ela Aí ela começou a passar mal Filha, o que você tá sentindo? Falta de ir lá, mãe Meu coração tá bom Você devia ter chamado a gente antes, Lilia Não enche, Jantira Eu não tenho culpa que a Godoy ia passar mal Corre lá Vai no posto chamar o doutor Leonardo Eu fico aqui com a Godoy Vem cá, filha Vem cá, vem cá Vem cá, vem Ai Vem Olha Levanta, levanta Ai Levanta a cabeça Procura respirar Vai, filha Respira forte Vai Me piora um pouquinho Meu Deus do céu Vai fazer um chá Anda, menina, rápido Rápido não dá, mãe O chá acabou Então vai comprar, criatura Mas não demora Que droga Ninguém nessa casa sabe de por favor, não? Calma, calma Filhinha, olha Não fica quieta, pior Tô terminada, ela tá chegando Calma, só um pouquinho Vai Aponteceu alguma coisa com a Godoy, Jantira? A Godoy não tá passando bem, Zezé Eu vou buscar um médico pra examinar ela Então vão lá dentro pra ver como é que ela tá Não vão, não Vocês dois vão ficar na sala, quietinhos Godoy precisa de sossego Não de criança pra atazanar Será que a Godoy ficou mal daquilo que eu contei pra ela? E o que você contou pra ela, Zezé? Não, não, esquece Sofia Por que você veio, hein? É assim que você trata a sua irmã depois de tanto tempo sem ver, é? Eu não sei por que você tá assim Afinal foi a sua namoradinha que me convidou e fez questão de que eu viesse Eu te conheço, Sofia Você é afobada Você tem o pavio curto Tenho medo que você ponha tudo a perder Será? Ou você tem medo que eu descubra que você tá fraquejando Eu tô aqui, Bernardo, pra tomar as rédeas da situação Mas que coisa Eu não sei o que que tá acontecendo Tô há horas tentando falar com o Bernardo e não consigo Esse telefone deve tá quebrado Oh, mãe, para de ficar nervosa Agora você tá assim o tempo todo Ai, meu filho, desculpa É que eu ando cheia de problemas pra resolver Brincou muito? Brinquei Fiquei conversando com ele lá na praça Que homem? Não sei Eu nunca tinha visto ele, não Ele perguntou meu nome, minha idade Ficou perguntando um monte de coisa Gil, quantas vezes eu já te disse Pra não deixar o Serginho conversar com estranhos? Calma, dona Heloísa Não era estranho, não Era só um jornalista Pior ainda O que que um jornalista pode querer com meu filho? Olha aqui, Gil Se você não consegue mais nem tomar conta do Serginho direito Eu não sei o que que eu vou fazer com você Mas, dona Heloísa Agora vai lá pra dentro Serginho, agora me conta essa história direito E agora, minha amiga Eu tô precisando dos seus conselhos mais do que nunca Seu Caetano marcou a data do casamento Eu tô desesperada Eu vou ter que partir pra ignorância Eu vou usar a história da mulher dele que tá viva Ai, Eugênia Toma cuidado É o único conselho que eu posso te dar Você não tem nenhuma prova disso Como não, dona Cecília? Se o Diogo Até o Diogo tá fazendo chantagem com o pai Seu Demetrio falou isso Ele deve ter um trunfo muito forte contra o seu Caetano E só pode ser a certidão falsa Ele te provou que era falsa? Você viu essa certidão? Bom, vê Vê eu não vi, mas não é possível Não tem mais então, Eugênia Se não viu, não viu Você não pode fazer nada É a palavra do Caetano quanto a palavra do Diogo Antes de colocar a boca no mundo Você tem que descobrir alguma prova Pior que a senhora tem razão Mas com onde é que eu vou arranjar tal prova, meu Deus? Me ajuda, senhor Eu só queria que você me explicasse uma coisa, Eugênia Se você descobrir a tal prova Ficar provado que seu Caetano ainda tá casado Ele não vai poder casar com a Jandira Mas ele também não vai poder casar com você Por que tanto empenho em descobrir essa prova? Agora eu tô pra qualquer coisa, dona Cecília Se ele não puder casar comigo no papel Eu junto Eu não sou impossível igual a você, Sofia E é exatamente por isso que eu tô aqui, lembra? O que a gente veio fazer leva tempo Exige cautela Um erro que seja E a gente põe tudo por água abaixo Eu entendo tudo isso, Bernardo Mas acho que você tá sendo cauteloso demais O que é que conseguiu até agora? Eu tô namorando a Heloísa, Sofia Eu tenho livre acesso àquela casa O filho dela já confia em mim Acho pouco E prova sobre o nosso pai E a papelada que mostra que o comandante Marco Antônio passou ali pra trás E o responsável pelo sumiço do nosso pai Claro E você acha que esse tipo de prova tá solto pela casa, na gaveta da sala, né? A Heloísa ainda não me deu a combinação do cofre da família Ela ainda não me deixa chegar perto dos papéis do marido Tá bem Você tem razão Mas não me enrola, Bernardo Você ficou aqui e eu toda semana ia visitar a mãe naquela casa de doido Esse homem, esse comandante Vila Rica, destruiu nossa família A família deve ter que pagar Segura seu gênio, Sofia Controla essa impossibilidade Eu não vou deixar você destruir tudo que eu construí Entendeu? Doutor Ai, doutor Graças a Deus eu te encontrei Eu tô feito louca te procurando a cidade inteira O que aconteceu, Gendim? A Godonha O que que tem a Godonha? Tá passando mal Ela teve outro desmaio Não, dessa vez passou mal na cama, deitada Tá com palpitação, falta de ar O senhor tem que examinar ela Vambora, vambora, Jundira Seu Maneiro, o senhor não imagina o que aconteceu comigo hoje A dona Santinha vai passar fora daqueles que eu cheguei a ficar murcha O senhor Maneiro O senhor Maneiro O que que tá acontecendo? O senhor Maneiro tá sentindo alguma coisa? Agora, do fato, eu não estou a sentindo nada bem! Eu sei, é uma tontura, é uma franqueza, franqueza. Eu estou estranho aqui, definitivamente. Eu não estou nada bem. Não é uma sensação como se o corpo fosse sem peso, sabe? Leve, 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 sem peso. Em compensação, as pernas aqui, elas me parecem de chumbo, de tão pisadas. Será que é isso? Ai, meu Deus do céu, Samanel. O que eu faço agora, Samanel? Tenha calma. Tenha calma, por favor. Isso aqui, evidentemente, é um achaco. Desses que costumam estar em mim velhos, assim como eu. Isso não é nada demais. Não, ó Dona Aná. Não fique assim, porque eu não vou morrer disso. E não me olhe desta maneira, senão eu fico a pensar que eu estou nas últimas e vou piorar. Não, seu mamão. Pelo amor de Deus, segura as pontas bonitinho. Olha, eu vou lá na cozinha. Vou fazer um chá bem forte, com bastante açúcar, como o senhor gosta. Eu vou num pé e volto no outro, seu mané. Por favor. Por favor. Essa é a melhor forma. Isso. Isso agora vai ficar bom. Isso, ótimo. Agora, se você vai pra casa descansar um pouco, vai ficar ótimo. Não, mas o que é isso? Não. Que descansar. Que descansar. Já viste o trabalho que tem pra fazer? A mesa tá cheia. Não, não. Não queria descansar coisa nenhuma. Esse já vai ser ótimo. É tiro e queda, não há problema nenhum. Isso mesmo. É tiro e queda. Então, o senhor vai ficar aqui nesse sofá. Vai deitar aqui, vai descansar. Bonitinho e deixa o trabalho pra depois, certo? Bonitinho, descansar aqui. Isso. Você tem que ser mais vaidosa, viu filhinha? Senão vai ficar parecendo a Donana, não é? Uma mulher esquisita com jeito de homem. Mas para de falar besteira pra menina, Santinha. Besteira coisa nenhuma. Eu não quero que minha filha fique parecendo uma motorista de praça. E você devia me apoiar, viu Gabriel? E não ficar defendendo essa grossa da Donana. Pois fique sabendo que a Donana é mais educada do que você. Alto lá. Você tá querendo me comparar com essa mulher de quinta categoria. Olha, eu não tô querendo comparar é nada. Ainda bem. Porque ninguém consegue ser tão desagradável quanto você, Santinha. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Ninguém escapa do teu falatório. Nem a pobre da Vavazinha escapa. Vavá, eu te chateio? Fala, fala Vavá, fala. Pode dizer que a sua mãe é uma chata? Chata é a sua avó torta. Ah, não fala mal da vovó. Foi você que começou. Chega! Viu? Viu só o que você fez? A culpa é sua, Santinha. Não vem botando a culpa em cima de mim, não. Você que tá aí de mau humor, tá descontando em mim. E por que eu tô de mau humor, hein? Porque você me fez passar um alvexame na frente da Donana. Gabriel, você para de falar nessa mulher, senão eu perco as estripeiras. Olha, cuidado pra não perder as estripeiras e o resto também. Porque eu não tô mais a fim de aturar a chateação. Tá me olhando por quê? Eu tô com feijão no dente, por acaso? Não. É que eu estou te achando muito bonito ultimamente. Eu acho que foi esse banho de loja que te fez ficar assim. Modéstia à parte, minhas roupinhas, ó. É um show. Eu agora só ando na moda, Eugênia. Olha o estilo. Olha o estilo. Olha a camisa. Sabe, Diogo, eu andei pensando. Eu acho que você tem que contar da certidão falsa. Porque senão seu pai casa e vira bígamo. Isso é crime, não é? Por mim, se ele vai casar ou se ele vai deixar de casar, se ele vai ser bígamo ou se ele não vai ser bígamo. Se ele for preso, Eugênia, o azar é de quem? Não é dele? Então, ó, tô me lixando pra isso tudo. Diogo? Isso é coisa que se fala, menino? E todos os planos de acabar com o casamento? Você nunca quis que ele se casasse mesmo? É, mas agora eu tô me dando bem com essa história, né? Se você quer saber, tô até querendo que esse casamento vá em frente. Que aí eu posso tirar o que é meu antes que o velho suba no altar. Mas eu até, pra te falar a verdade, eu até acho que eu tenho razão. Não foi você mesmo que me disse que eu nem filho dele eu era? Então... Olha, eu tô muito decepcionada com você. E eu com isso, Eugênia? Na boa, e eu com isso? Olha, você tá decepcionado, o problema é seu, tá? Agora deixa eu ir que eu perdi muito tempo aqui com você. Tchauzinho. Ai, graças a Deus, doutor Bernardo. Calma, gente, já cheguei. Vamos ver o que tá acontecendo. Que houve, Godóia? Calma, calma, filha. Posso dar um pouquinho de água pra ela? Claro, claro, toma. Devagar, pode tomar, pode tomar, Godóia. Bom, o pulso tá muito acelerado, gente. A pressão deve tá alta. Não era pra você tá tão descompensada assim, Godóia. O que que houve? Olha, ela tá tão nervosa que nem consegue falar, doutor. Calma, gente, eu vou resetar um calmante. Bem fraquinha, só pra ela relaxar. É grave, doutor, hein? Ela só precisa se acalmar um pouquinho. Vai ficar tudo bem, dona Stefania. Eu não entendo o que aconteceu com ela. Ela tava tranquila, descansando. De repente, começou a se agitar. Meu amor, eu fiquei sabendo que você passou mal, eu vim correndo. Como é que você tá? Eu já sei de tudo, Henrique. Você matou seu pai. Meu pé de laranja, Lima. 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 O Henrique se ofereceu pra pagar as promissórias. O que que você tá fazendo aqui, Sofia? Eu vim combinar a estratégia pro jantar de hoje à noite. Eu vou gravar um tal teste lá em São Paulo. Se eu passar, eu vou gravar um disco. Eu tô aqui pra resgatar a promissória que o Paulo assinou. São pra você. Pra mim? Quem foi que mandou as flores? Uh, 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 uh... No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem, caçador de estrelas tem também Mulher, menino de pura magia Cavalo de pá de prata, raio de luar Árgore na ventania, toca no céu, eterno brincar Meu pé de laranja lima, olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima, olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima